Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Rafael e ele me dá mais um episódio de Pokémon Let's Go Eevee. Vamos continuar aqui nossa aventura. Ah, nós andarilhos somos naturais escaladores de montanha. Ah, acho que era o que? Hiker... Hiker... Ah, por aí não, o cara... Ele faz trilha? Oh, ainda bem que o... Nossa, quem tava na frente era o... Pedioto lá. Hazard Leaf. Ah, no chumvisório a gente... Aqui ó, eu atravessei os... Outro íneo... De pedra lá, né? Que é o maior escurão. Ah... O que é o valor? Hum... Não... Até por quê, né? Não... Ah... Um, um, um... Um, um, um... Um, um... Ah... Ah, beleza. Ah... Ah, eu fiquei tão... Aquecido por andar através daquele túnel. É que suado, né? Ahá, agora vamos... O bossa-mar vai evoluir. O bossa-mar vai evoluir e tirar o... O bossa- Oh, o... Ele não salva aí. Parabéns! Seu Bolsonaro evoluiu para um venossau. Ah, beleza. Ele ganha um... Ele ganha um poder novo. Dança de Petas. Quero ver o que isso faz. Ok. Não é o que eu tiro. Vai no hip, né? É. Chicote-se-poi. Ahn... Petal Dance é dois turnos, né? Para poder usar. Olha aqui. Vamos pegar isso aqui. Temos um... Três. Great Ball. Gastei uma... Great Ball pra falar caramba. Ei, criança. Vá lá, criança. É... Você gostaria de ver meu Pokémon? É... Que Pokémon será, hein? Será que ele está vestindo a roupa? É o Charminho... Não! Não! Charminho, não! Ahn... Volta! Vai! É boa! Vai! É boa! Vai! É boa! É boa! No meu ataque pelo menos eu não sei que para minha... Olha! O ataque do... Acabou aí. Recupera... Minha energia, né? É isso aí. Aguenta a firme, minha vó. Vamos lá! Vamos lá! Bounce Bubble! Nossa! Eu sabia que você conseguiria velho. Foi um crítico! E foi um hk ali ó, já era, oh não, oh não, meu pokémon precioso, deixa eu usar o pokémon, ah não, não deu pokébola em vez de great ball, ah eu vou pegar a great ball, deixa eu usar o ar dessa montanha deliciosa, ah tão deliciosa, oh, é o escoteiro, vai bolsonaro, vamos lá, razer lift, tchau crabby, quem vai mudar agora, pokémon de fogo, vamos lá, sun slash, hum, ah né, vamos trocar pelo pikachu, a faísca, a faísca aí, pela pikachu aí ó, oh, coraçãozinho, pãoz, não sei, é, lutador funciona contra sun slash também, olha só pokémon de pedra, E! Era OP1 porque não pode chegar ao indo cos�astro, onde rivando eles foram atu sing百érs tears em paz? Ostras... Ah, 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 olha só, olha só. Ah, olha só, olha só pra se ver com um, ah, ah, cara a feeling de que era o sof 코로나, Ah, olha só, olha só pra se ver depois eu quero escrever na ol när era a peça. Ah, olha só pra falar com o seu shelter. Ah, olha só pra dermatária, a vida só quando ele vier as equipaçadas, é sério, acho que ele executiu um skair, fazzo naк foi vítida, tão ouro, olha só, ahn , enfosca ao que eu gosto aqui nos entendeu? Ah, é ataque primeiro? Não sei, deixa eu ver. Ah, Bite? Ah, é ataque primeiro. Ah, rapaz. Mouse Bubble. Pronto, me curei. Ah, eu perdi cara, estamos na 480, tem dois Great Ball. Ah, o ar está muito delicioso, vou respirar mais ainda cara. Ah, oh. Ah, oh. Vamos pegar aqui e curar meus Pokémon. Que bom. Coitado da Faísca, né? Desculpa Faísca, achei que você tinha vantagem tendo esse golpe de... Ah, estou me sentindo um pouco cansada. Faz tempo que eu não tinha... Feito trilha por um bom tempo. Faz um bom tempo que eu não tive... É... Eu não... É... Fiz trilha, né? Tem um... Eu não faço trilha faz um bom tempo. É, por aí. Isso aí mesmo. Ah... É... É a Bandeirante Scarol. Manou Pikachu. Ah, ok. Pikachu! É fêmea que nem a minha. Vamos... Vamos... Ah... Petal Dance? Quero ver como que isso é. Ok. Ah, não. Ele... Fica tonto. Acho que depois de usar duas vezes ou algo assim. Pedi outro. Beleza. Vou trocar. Agora sim, Faísca vai... 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 Ter... Né... Vantagem. É que... O Pokémon não era de pedra. Era de terra. É por isso que... O lutador não funcionou direito. Vai, Thunderbolt. Ah, veio com o que que é ataque. Eu não sei. Eu não sei. Eu evoluo a Faísca pra virar Raiz 2. Ou deixa ela com... Pikachu mesmo. Ah, eu acho que vou deixar ela com Pikachu. Ai, estou tão cansada. Eu não estava disposta para isso. Eu não estava disposta para isso. Uhum. Calma ai. Dois Grit Balls. Valeu, Picnic Gear. E... Escoitinho das Bandeirantes. Ó. Chegamos na Bandeirantes. Vamos lá. Iiii... Começou. Iiii... Vai equiparar mais Pokémon. Está tudo fraquinho. Eu vou comprar outra bola. Quer dizer, Great Ball. Eu não sei. Será que tem Ultra Ball? Porque eu peguei alguns, né? Com... Os... Treinadores... Experts lá, né? Experientes. Os... Ases. Indomáveis. Indomáveis. Algo do tipo. Obrigado por esperar. Tamo ai. Espero que você volte de novo. Você tem... Fala o que? Ah, você sabia... O... Porque... É... Como o Cubone usa... O motivo do Cubone usar uma caveira, certo? Do que eu... Do que eu... Eu escutei... Parece que as pessoas irão... Pagar... Um bocado por... Um desses caveiros. Desses crânios ai. Eita. A Equipe Rock irá fazer qualquer coisa... Pelo... Vontade de dinheiro? Não tem nenhum trabalho tão sujo. Não tem feitos tão... Ediondos. E nem crimes tão... Maléficos. Ó. Ele é da Equipe Rock? Isso dai? Sei lá. Ah, eu vi a mãe do Cubone tentando escapar da Equipe Rock. Mas ela foi capturada. E estava tão assustado que... Eu não pude... Ir atrás para... Tentar salvá-la. Ah... Estava assustado demais. Não tinha Pokémon mesmo. Eu sou ela. Eu sou o treinador do Arsill. Ó. Sou que o Arsill tava lá. Eita. Ah... Tem conversa sobre fantasma aparecendo ultimamente na torre Pokémon. Eu acho que eles são uns espíritos de Pokémon capturados pela Equipe Rock. E nunca vistos de novo. Eita. Essa casa é de quem? Casa do Pokémon onde... O amor é... De graça. Comentário. Tá do... De graça ai. Esse lugar... Também tinha a casa do seu refúgio. É... Ele realmente... É... Caridoso. É... Estranho... Deve ser um refúgio. É... Mas... É... Estranho. É... Esse refúgio não está aqui. Onde ele será? Onde será que ele está? Olha... É... O... Nidorinho... Que ele saiu correndo... Do... O... Abartão de Bios. Ó. Ah, esta cidade é famosa por todas as sepulturas feitas aqui para pokémons, e eles tem as memórias... Ah não, eles tem um serviço de memorial na torre de pokémon para pokémons que já se foram. É o quê? Quer dizer o quê? Você acredita em fantasmas? Sim. Realmente, então... Se eu falar que não, o que acontece? Ah, eu acho que não. O que é essa mão... Branca no seu... O quê? Onde? No meu ombro? O quê? É, só estou imaginando isso. É, sua imaginação, não tem fantasma aqui não. Ah, o cheiro do incenso é tão refrescante. Eu vim aqui fazer o quebramento, mas estou perdido. Vou comprar alguma coisa aqui, vender alguma coisa aqui também. Ah, o que eu vim comprar? A sua poção? É, né? É, vamos vender alguma coisa, deixa eu ver. Eu estou aqui para vender, cara. Ah, esse Stardust... Vale bastante, gana. Ah, a perola aqui também. Ah, vamos lá. Chegando de lavander, vamos para a torre agora. Ah, não vai perturbar as coisas na torre Pokémon, ok? Eu sou uma xamã, ó. Sou uma canalizadora, uma que fala com espíritas. Eu sinto um espírito perdido em algum lugar em cima dessa torre. Vamos lá então. Já que estamos num motor fantasma, é hora de trocar de Pokémon. Matanguinha fica na frente e ele vai aparecer. Ei, esse não é o Rafael. Mas o que você está fazendo aqui? Sem chance, Rafael, o seu Pokémon não morreu ou alguma coisa, né? Ah, cara, eu estou aliviado que eu estava errado dessa vez. Mas talvez eu devesse checar se seu Pokémon realmente está indo bem com uma batalha. Ah, eu fui batalhar com o Pokémon. Ah, mas eu acho que o Pokémon que ele vai usar não é tão importante. É o Pidioto! Matanguinha, vai. Desculpa aí. Ah! Ah, eu percebi ele. Tá que pensei que começa o Pokémon. Ah, não, 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 não. Lá que o Pokémon, vai e eu vou. É o que está com o Pikachu na frente, não. Ah, vai lá, né? Ainda bem que eu comprei... Busy Bus! Quero testar esse Busy Bus! super efetivo, tchau desmaiou aí ai, churro, rapaz e aí? ah, vai ser o Bolsonaro ah, saiu correndo ah, levei um... ok, não é muito efetivo dança de pétalas mesmo usou hiperpoção, desgraça é, eu não tenho hiperpoção ah, foi três tchau agora ficou confuso ah, 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 vamos trocar desmalgue, pode passar aí ah, tem um lugar que dá pra curar os pokémons sem infra é enfermeira, driver ah, brasa chega mais um abraço ai pronto pronto Ah, talvez o pokémon esteja um pouco... muito bem, oh, indo muito bem. Ah, droga. Quando nós batalhamos, nós afugitamos aquele Cubone. Você sabe sobre o Cubone, certo, Rafael? Esse é um pokémon que sempre veste uma caveira. Aquele Cubone parece que estava procurando por alguma coisa. Talvez esteja uns degraus mais acima, né? Ok, vamos falar com... Ele estava querendo tocar no Yuno, né? Quem é o pombinho aqui? O meu profissional é muito forte, tá aumentando o peso do Eevee aqui. Ok, eu vou apertar aqui. Ok, eu vou apertar aqui. Ok, eu vou apertar aqui. X-ray! Ah, deixa eu ver. Ah. 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 Sabe uma coisa? Vou trocar o Pidiotto. O Manteiguinho também é o voador, né? Vamos lá, trocar o Pidiotto pro... É que eu já tenho um Pidiotto aqui, né? O Manteiguinho também é o Pidiotto. O Manteiguinho também é o Pidiotto. Chegar ao fundo do Pidiotto. Ah, como uma covarde como eu, foi acabar... No comando da Torre Pokémon. É uma batalha? Bem... Eu sou um pouco... Eu sou... Um pouquinho forte. Aí vai nada. Vai tudo ou nada. Ó. Coitada da Holly, cara. Vai lá, Dildo. E aí... Ah! Não, pera aí, volta aí que... Vai dar, suporte, primeiro Pokémon! Vai dar, vai dar, uh! Manteguinha, defesa, roto, super ataque, super... Não errou de nada, ué! Ah, desculpa, manteguinha! Vamos lá! Vou ter que usar o Revive depois. War Todo, apareça! Ah, depois eu vou ver qual era o nome da tartaruga ninja lá que era... Ah, ataque de dog aí, ó! Pera colocar o nome dela! Ah, nem tem o que que é ataque! Slides! Ah, mas tá firme! War Total! Ah... Tá tremendo! Por... Por... Do quão forte você é! Tamo aí! 2.800! Essa batata... Ah... Me distraí um pouco! Aqui, eu achei isto jogado por aí! Cinco... Doce... Doce... Doce que... Faz o Pokémon ficar mais forte! Ah, tem vários desses também! Eu mantenho eles... A salvo em meu... Jarrinho de doce! Doce... Ok... Vamos... Dar um... Revive pro... Pokémon aí! É que... Ah, ok! Já reviu! Uma super poção! Cadê? Um... Pronto! Agora é... Esse daqui! Ah, mas vem pessoal! A gente vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se gostaram deixa o seu like! Quais são os favoritos! A gente se vê no próximo episódio! E até mais! Valeu! Falou! Fui! Tchau!